Olá mais uma vez, cá nos encontramos novamente após mais uma semana para continuarmos com os nossos estudos sobre o livro de Apocalipse, que é o tema central das lições da Escola Sabatina para este primeiro trimestre do ano 2019. Já estamos na reta final do primeiro mês, já falámos sobre a introdução ao livro do Apocalipse, o seu tema central, a sua estrutura, falámos acerca das importantíssimas cartas às sete igrejas da Ásia e hoje falaremos de dois capítulos impressionantes e também bastante importantes do livro de Apocalipse, que são porventura das descrições mais majestosas que nós temos em todo o livro. Mais uma vez temos o pastor Paulo Cordeiro, que nos vai ajudar, e vamos começar com uma oração, como habitualmente fazemos. Querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que mais uma vez nos das a mim e ao irmão Filipe de podermos estar aqui e queremos suplicar-te, Senhor, como sempre o temos feito, que Tu, através do Teu Santo e Bom Espírito, nos orientes e dirijas os nossos pensamentos e as nossas palavras. Queremos, Senhor, agradar-te em todas as coisas. Para isso, Senhor, suplicamos humildemente que Tu nos venhas orientar, porque sem Ti nada podemos fazer. Senhor, que ao vermos esta revelação fabulosa que Tu deste ao Teu apóstolo João no passado, sobre a grandeza daquilo que se passa no trono celestial, ajuda-nos, Senhor, a ter um vislumbre, ainda que pequeno, daquilo que Tu és, daquilo que Tu estás fazendo em favor do Teu povo. Orienta-nos, pois, Senhor, e dirija-nos na explanação deste assunto tão importante. Tudo isto nós Te pedimos e desde já pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, Apocalipse, capítulos 4 e capítulos 5, parece que hoje vamos fazer uma viagem para fora da Terra. Deixa-me já dizer-te uma coisa, Filipe. Quando nós começamos com aqui a leitura do capítulo 4, diz assim, Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta, mas aonde? No céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, Só para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, a atenção de João, reparem, nos capítulos 2 e 3, nós temos então aquelas famosas cartas às igrejas da Ásia Menor, portanto, João vai-lhe ser revelado algo que se vai passar, que estava a passar-se naquelas igrejas locais, mas que se vai passar ao longo da história, portanto, nós temos uma revelação de acontecimentos que se passam nesta Terra. Agora, com a introdução do capítulo 4, a atenção de João é levada para onde? Para cima. Para o céu. Para cima, exatamente. E por isso é que diz aqui, há aqui duas expressões que são muito importantes, uma porta aberta no céu, portanto, no céu, portanto, está a falar do céu, não da Terra, e, portanto, a voz que ele ouve, portanto, seguramente uma voz angélica, que diz, só para aqui. Então, a atenção de João, que estava concentrada em acontecimentos que iriam ter lugar na Terra, agora é levada para o céu. E, portanto, o que vamos ver aqui nos capítulos 4 e 5 é, portanto, faz-se uma pausa daquilo que foi revelado a João e que iria acontecer nesta Terra, ele é levado em visão ao céu e depois no capítulo 6 volta outra vez à Terra. Portanto, temos aqui o interlúdio, ok? Entre acontecimentos que se vão passar na Terra e acontecimentos que vão passar na Terra e aqui no meio, Apocalipse 4 e 5, acontecimentos que se passam no céu. Portanto, todo o assunto desta lição é uma revelação de coisas que se passam no céu. Agora, o que é que se passa no céu? É exatamente isso mesmo. O que é que foi revelado a João de tão importante para ele deixar isto escrito, acerca desse acontecimento que houve, quem são os personagens envolvidos, o que é que aconteceu, quem testemunhou, o que é que disseram acerca disso. Talvez possamos, se calhar, começar a ver o texto na ordem em que está e para vermos alguns detalhes. O versículo 2 diz, e logo foi arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Mais uma vez, no céu. No céu. E um trono. Um trono. Um trono, normalmente, o que é do conhecimento comum, não é ocupado pelos plebeus, o trono é ocupado pelo rei. Exato. E portanto, estamos a falar do céu, que é o lugar de habitação do próprio Deus, e estamos a falar de um trono, e diz que havia um assentado sob o trono. E depois diz, o versículo 3, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardónica, e, portanto, está a referir pedras preciosas, não é, como o seu aspecto, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Portanto, há aqui uma breve descrição, não apenas do trono, mas daquele que se assenta sob o trono. Ora, pastor, se estamos a falar do céu, de um trono, e de toda esta majestade ali à volta, só podemos estar a falar de uma figura, com toda a certeza, não é? Não estamos a falar de anjos, não estamos a falar de homens aqui. Estamos a falar, portanto, do trono do próprio Deus. Do trono do próprio Deus, no céu, não é? Exatamente. Aliás, quando faz aqui referência nestes versículos que acabaste de ler, isto faz-me lembrar uma outra visão dada a um profeta do tempo do Antigo Testamento, foi o profeta Ezequiel, e em Ezequiel no capítulo 21, aliás, capítulo 1, peço desculpa, e no versículo 28, diz assim, portanto, vou ler até a partir do versículo 26, diz, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Portanto, claramente, há aqui semelhanças na descrição que Ezequiel faz, e esta descrição que João faz. E no versículo 28 diz, como o aspecto do arco, portanto, fala aqui depois de um arco, que aparece na nuvem dia de chuva, assim era o resplendor em redor, esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Portanto, há aqui uma semelhança, portanto, não há dúvidas que João aqui foi levado a ver, a contemplar em visão, portanto, no céu, o trono de Deus e o próprio Deus nesse trono. Depois, o versículo 4, continua dizendo, e ao redor do trono havia 24 tronos, ou seja, não havia só um. Dá-nos a entender que havia um principal, um central. Vais lembrar os tribunais? Uma corte, se calhar. Uma corte, exatamente, em que há o lugar principal que é ocupado pelo juiz ou pelo rei, e depois... Pelos ministros, pelos conselheiros, seja lá o que for. E havia sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Portanto, aqui, desde logo o número 24, é um número... Significativo. Significativo. É o seu simbolismo. Portanto, é o dobro de 12. Exatamente. Sendo que 12 é um número que está presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e em ambos os casos representa o povo de Deus, a Igreja de Deus. Nós temos no Antigo Testamento as 12 tribos... Sobre as quais foi fundada o povo de Israel. Exatamente, isso mesmo. E temos depois no Novo Testamento os 12 apóstolos, sobre os quais foram fundados a Igreja Cristã, sobre o qual nós há... Ou seja, o Novo Israel. O Novo Israel, exatamente, isso mesmo. E vemos aqui 24 que estão vestidos de vestes brancas. Se estão vestidos de vestes brancas, é porque são puros, são imaculados, não estão contaminados. O branco é símbolo de pureza. De pureza. Não é por acaso que as noivas gostam de ir vestidas de branco. Exatamente, isso mesmo. Símbolo de pureza. E depois diz que sobre as suas cabeças tinham coroas de ouro. Ora, as coroas de ouro são colocadas sobre os vencedores. Certo. Se calhar, por esta primeira análise, é que muitos deduzem que estes 24 anciãos são pessoas que foram resgatadas pelo próprio Cristo. O pastor, se calhar, pode elaborar um bocadinho à volta disso. Este não é um assunto 100% consensual. Não é um assunto em que haja um acordo total entre teólogos, estudiosos, pesquisadores, estes eruditos. Talvez a maioria desses pesquisadores concordem, como diz o autor da lição, que estes 24 são uma pequena parcela daquele grupo de ressuscitados aquando da própria ressurreição de Jesus e que depois acabaram por ascender com ele aos céus. E aqui, eles estão ali como sendo as primícias do sacrifício do ministério salvífico de Cristo, que são colocados neste lugar de ouro como tendo sido vencedores pelos méritos de Cristo. Este é o entendimento geral que existe acerca destas personagens. Sim, é. Embora alguns creiam que estes 24 anciãos sejam seres angélicos, e deixem-me dizer que também há bons argumentos para esta explicação, porque Ellen White, por exemplo, tem várias frases, poderíamos aqui trazer, mas são várias, onde ela, portanto, identifica como um forte anjo aquele que, portanto, se dirige a João e que fala com ele. Mais à frente neste episódio. Exatamente. Portanto, ou seja, essa explicação tem o seu sentido também, tem a sua lógica. Já agora, faço aqui um bocadinho de parênteses para dizer que há assuntos, e este é um deles, mas para mim há outro ainda mais profundo e mais amplo, que é a questão dos 144 mil, que haveremos de falar lá mais à frente, que eu ainda não tenho resposta para todas as questões. Ou seja, tenho questões na minha mente para as quais não tenho respostas. dizer, há várias interpretações no nosso meio sobre os 144 mil, todas elas aparentemente fazem muito sentido, mas às vezes eu me pergunto, bom, mas uma diz uma coisa, outra diz outra e parece que são contraditórias entre si, isto não pode acontecer. Bom, eu acredito que chegará o seu tempo em que Deus nos revelará. Assim como também Daniel não compreendeu todo o conteúdo das visões que Deus lhe deu, João não compreendeu seguramente tudo o que o Senhor lhe tinha revelado, pois bem, ainda nós hoje podemos não compreender tudo, mas isso não invalida o facto de que nós já podemos conhecer algumas coisas. Claro. E naquilo que nós temos a certeza, e devemos ter certezas e afirmar aquilo que nós sabemos. Podemos nos concentrar naquilo que é indiscutível, não é? Exatamente. Eu uso sempre esta imagem para explicar isso. Eu, quando era aluno, muitas vezes quando estava perante um teste, havia lá, por exemplo, uma pergunta que eu não sabia a resposta. Então, em vez de estar ali a pensar e a tentar descobrir qual seria a resposta, eu passava à frente. Ou seja, passava à pergunta seguinte e depois no final, se me recordasse sobre qual seria a resposta àquela pergunta, que às vezes acontecia, às vezes, nem sempre, eu respondia. Se não me lembrasse, olha, paciência, pronto. E quando eu estudo a Bíblia, a mesma coisa me acontece. Há coisas que eu tenho certezas plenas e totais. Naquelas que eu ainda tenho questões, tenho dúvidas, pronto, olha, ficar aguardando, que um dia pode ser que o Senhor me revela ou que revela a sua igreja. E, portanto, aqui, pronto, o entendimento mais consensual, é o melhor que podemos dizer, é que estes 24 anciãos referem-se àquelas pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. E alguns poderão me perguntar, então, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Onde é que isso está escrito? Pois bem, em Mateus, no capítulo 27, e convido os nossos queridos telespectadores a poderem me acompanhar nesse texto, em Mateus, no capítulo 27, nos versículos 51 a 53, está aqui escrito o seguinte. Diz assim, Vou ler a partir do 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Aqui, claramente, este texto se refere à morte de Jesus. No momento em que ele entregou o Espírito, este Espírito aqui é o Espírito de fogo de vida. Faleceu. E, portanto, faleceu. E o versículo 51 refere que, no momento em que Jesus acaba de entregar o Espírito, o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, mas não foi só isto que aconteceu. Diz ainda o texto, que tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Ou seja, houve um tremendo terremoto, um sismo, e, portanto, esse sismo fez com que, versículo 52, abriram-se os sepulcros, e, depois diz, e muitos corpos de santos, de santos, não de ímpios, de santos, que dormiam, ressuscitaram. Forçosamente do Antigo Testamento, com certeza. Ou, talvez, também já alguns que tinham aceito a pregação de Cristo, João Batista, Proventura. Eventualmente. Não sabemos, não temos certezas. Não são identificados. Só sabemos é que eram santos, porque a Bíblia o afirma. Agora, se nós ficássemos pelo versículo 52, poderíamos pensar que estes corpos de santos ressuscitaram no momento em que houve o terremoto, ou seja, no momento em que Jesus morreu. Mas o versículo 53 diz, e saindo dos sepulcros, e diz quando é que saíram dos sepulcros? Depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, no domingo de manhã. No domingo de manhã, porque Jesus só vai ressuscitar no domingo de manhã. Então, no meu entendimento, isto até parece que está aqui uma contradição, mas não há aqui contradição nenhuma. No meu entendimento, o que é que este texto quer dizer? Que os sepulcros podem realmente ter-se aberto por altura do terremoto. E o terremoto aconteceu quando? Quando Jesus morre. Quando Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, e o véu do tempo se rasgou em duas partes. Mas, embora os sepulcros tenham aberto, eles só ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus. E o texto, no versículo 53, termina dizendo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, há aqui um grupo de santos que ressuscita depois da ressurreição de Cristo. Agora, há um texto em Efésios 4, 8, Efésios capítulo 4 e versículo 8, que dá a entender o seguinte. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele refere-se a Jesus Cristo, quando ele subiu às alturas, portanto, isto aqui é claramente uma expressão que se refere à ascensão de Cristo, levou, cativo, cativeiro e concedeu dons aos homens. Agora, este texto parece assim um bocadinho nebuloso, não é muito claro, mas este texto, Paulo, o retira do Salmo 68, 18. E se formos lá ao Salmo 68, 18, nós ficamos a entender um bocadinho melhor o que é que este texto significa. Salmo 68, 18. E lá diz o seguinte, Salmo 68, 18. Subiste às alturas, quando, aqui a expressão também aparece, em Efésios 4, 8, subiu às alturas, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, é a mesma expressão que aparece, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. E quando diz aqui no Salmo 68, 18, algo que em Efésios 4, 8 não é dito, recebeste homens por dádivas, então, imediatamente, o que é que nós podemos discorrer daqui? Que, quando diz aqui, portanto, que levou cativo o cativeiro, a pergunta é, levou cativo o cativeiro? Ou seja, o que é que ele fez? Ele deu dádivas, recebeu homens por dádivas. Então, nós podemos compreender que estas dádivas são homens, são seres humanos, que são recebidos também por Deus, mas aonde? No céu, porque acompanham Cristo na ascensão. Então, o que é que nós podemos concluir, então, juntando estas peças? Que aqueles que ressuscitaram depois da ressurreição de Cristo, conforme dizem Mateus 27, ao Cristo subir às alturas, conforme dizem Efésios, quando diz levou cativo o cativeiro, ou seja, levou, levou aqueles que tinham estado em cativeiro, ou seja, e o cativeiro é este, há outros textos falam da morte como um cativeiro. Então, levou aqueles que tinham estado no cativeiro da morte. Só que libertando-os, neste caso. Libertando-os, portanto, levou o cativo o cativeiro, ou seja, prendeu o cativeiro, ou seja, prendeu o cativeiro, libertou do cativeiro a que eles estavam no cativeiro, ou seja, na morte. E levou-os consigo quando subiu às alturas. Então, alguns são levados a pensar que estes 24 anciãos, que não são mencionados nunca no tempo do Antigo Testamento, e por causa que o autor faz referência a isso, quando diz o facto de os 24 anciãos nunca terem sido mencionados antes na Bíblia, e implica que são um grupo novo na sala do trono do céu. São provavelmente, e aqui o provavelmente tem todo o peso, são provavelmente aqueles que foram ressuscitados na altura da morte de Jesus. Porquê que o autor põe aqui a palavra provavelmente? Porque não temos certezas absolutas. É apenas uma explicação provável, não é uma segurança total. Temos uma indicação profética que, no fim dos tempos, os salvos que entrarem na nova cidade, o próprio Senhor lhes colocará uma coroa na cabeça. E estes aqui aparecem com uma coroa também. Mais à frente, no capítulo 5, o cántico diz que tu nos compraste. Portanto, refere-se à redenção que Cristo fez, embora não possamos afirmar com total certeza, porque os 24 anciãos cantam, tu nos compraste, mas os seres viventes também cantam, e os anjos não foram comprados e resgatados como os seres humanos também foram. Já iremos identificar esses 4 seres viventes. Portanto, lá está, pastor. Não é 100% certo. Há fortes indicações, embora também neste momento tenhamos que deixar aberto que pode haver outras possibilidades aqui. Exatamente. Agora, portanto, diz aqui no versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Já fizemos referência aos sete Espíritos. Portanto, quer dizer, é o Espírito Santo a sua plenitude, porque sete é o número da plenitude. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Este mar de vidro é mencionado novamente no capítulo 15, quando, por exemplo, no capítulo 15 nós lemos isto. Versículo 2. Vi como que o mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. É interessante que aqui há associação do mar de vidro com aqueles que são vencedores. Que é o que ela no Aite refere, acerca da ascensão aos céus dos salvos. Diz que estiveram sete dias a ascender até ao mar de vidro, que é este lugar que aparece aqui, diante do trono de Deus. Mais uma vez, uma associação com salvos e redimidos da terra. Exatamente. Portanto, a minha pergunta é, então, uma vez que o mar de vidro é associado aos redimidos, será que aqui no capítulo 4, no versículo 6, quando é feita a referência ao mar de vidro, será que não poderíamos também induzir... É uma pergunta que eu faço, atenção, não é uma afirmação. Será que não poderíamos induzir que isto também é associado com, já não digo todos, mas pelo menos alguns redimidos, que possam estar aqui? Até porque não sabemos a quantidade de redimidos que ressuscitaram quando Jesus também ressuscitou. Pois não nos é dito. Portanto, podem ser 24, podem ser 2.400, podem ser muitos. Pois. Se forem mais que 24, havia 24 que ocupavam os tronos, ao lado do trono principal, e os outros tinham que estar ali alguns. Podia eventualmente ser, sob este mar de vidro até. Pronto. Lá está. Aí entramos no campo das... Das possibilidades. Das possibilidades. Exatamente. Agora, diz aqui ainda o versículo 6, portanto, que há diante do trono como que o mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes. Que algumas traduções dizem animais, em vez de seres viventes. Quatro animais. Pronto, sim. Os animais são seres viventes. Sim, claro. Cheios de olhos por diante e por trás. E depois diz que o primeiro ser vivente, ou o primeiro animal, é semelhante a quê? A leão. O segundo semelhante a novilho. Portanto, este novilho é um bezerro. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia. Ora, esta descrição aqui faz-me lembrar imediatamente uma descrição que também o profeta Ezequiel nos faz em Ezequiel 10, 14. E em Ezequiel 10, 14, temos esta indicação. Ezequiel capítulo 10, e no versículo 14, lemos o seguinte. Cada um dos seres viventes, e aqui, portanto, o termo, pelo menos na minha versão, fala em seres viventes, provavelmente a tua diz animais também. Sim, sim. Ezequiel 10, 14, ora, confirma lá. Vou procurar, até porque há aqui uma indicação acerca de um outro versículo também. O pastor talvez vá lendo enquanto eu encontro. Portanto, Ezequiel 10, 14, cada um dos seres viventes tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era rosto de querumbim, o do segundo rosto de homem, o do terceiro rosto de leão, e aqui o rosto de leão aparece em Apocalipse 4, 7, e finalmente diz-lhe o do quarto rosto de águia, e a águia também é mencionada. E o rosto de homem também é mencionado. Portanto, aqui, portanto, em Apocalipse, temos rosto de leão, novilho, homem e águia. E aqui, Ezequiel, temos águia, leão, homem e querumbim. Ok? Portanto, não é exatamente igual, mas é semelhante. E, portanto, destes seres viventes, é referido agora no versículo 15, os querumbins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Kebara. Aqui a minha versão já diz seres viventes. Seres viventes, ok. Então, aqui os seres viventes são identificados com querumbins, no versículo 15. Mais, há um outro texto em Isaías, no capítulo 6, Isaías, capítulo 6, e no capítulo 6 e nos versículos 1 e 2, está descrito o seguinte, No ano da morte do rei Osías, eu, este eu é Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isto faz-nos automaticamente recordar Apocalipse 4, em que também João vê um trono. E as abas de suas versas enchiam o templo. E depois diz assim o versículo 2, Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas voava. Ora, voltando ao Apocalipse 4, diz no versículo 8, portanto Apocalipse 4, 8, E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas. Ora, aqui fala dos serafins tendo seis asas, aqui fala de quatro seres viventes tendo seis asas. Então o que é que nós podemos concluir? Que os quatro seres viventes eram carumbins, ou serafins. Pronto, isto são termos que se aplicam a seres angélicos, portanto anjos. E depois diz, Estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e a ação de graças, ao que se encontra sentado no trono, e quem é este que está sentado no trono? Bom, o mesmo que esse que ele viu, o mesmo que Isaías viu, que é Deus, quando esses seres viventes derem glória ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos, versículo 10, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Há aqui uma cerimónia de adoração. Há uma cerimónia de adoração, diante do trono, que já vimos quem senta no trono. Quem é que começa a adoração? São os quatro seres viventes, portanto, que identificamos como sendo serafins ou querumbins. Depois de os serafins ou querumbins, por assim dizer, darem o pontapé de saída, entre aspas, para a adoração, logo a seguir, diz-te que os vinte e quatro anciãos se juntam a eles na adoração, ou seja, como que se sentem motivados a fazer o mesmo que os seres angélicos já estavam a fazer. Agora, a questão é, estes vinte e quatro anciãos são também eles seres angélicos ou são os tais seres que vieram da Terra, portanto, seres humanos? Pois bem, diz aqui, portanto, que, como tu há bocadinho já referiste, no final do versículo 10, depositarão as suas coroas diante do trono. Coroa, às vezes, na Bíblia, tem o significado de coroa de vitória. Por exemplo, em Apocalipse, aqui no capítulo 3, no versículo 11, diz, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, associando esta simbologia, o que é que nós podemos concluir? Será que estas coroas são coroas de... Redimidos. de redimidos, se assim é, então, mais um argumento a favor da tese de que os 24 anciãos são, portanto, pessoas, seres humanos que foram redimidos da Terra? A própria Ellen White refere, também lhe foi revelada uma visão, certamente, que depois dos salvos, e estou a falar no futuro ainda, no fim do tempo, depois dos salvos receberem a sua coroa, reconhecendo a majestade, a soberania e a autoridade de Jesus, e eles próprios depõem as suas coroas aos pés de Jesus, que é algo idêntico, que é isto que está aqui que nós acabámos de ler. Portanto, é um comportamento típico de um resgatado e de um redimido. Exatamente. Isto que está aqui, não é? Exatamente. E deixa-me só... É no final do versículo 10 onde diz, lançavam as suas coroas diante do trono, portanto, diante do próprio Deus. Exatamente. Exatamente. E agora, João vê esta visão... Já agora, vamos enquadrar este momento que João vê no céu com a história humana. Quando é que se terá passado isto no céu? Pois bem, se tomássemos só o capítulo 4 por si, não ficávamos com, digamos, nenhumas balizas no tempo em relação à história humana. Mas quando associamos ao capítulo 4, capítulo 5, que parece um capítulo gêmeo do capítulo 4, e digo gêmeo porque há aqui também uma clara cena de adoração a Deus, então, aqui já temos indicações no capítulo 5 que isto está a acontecer após a ascensão de Cristo ao céu. Pois como uma pergunta que se levanta até agora, pastor, e alguém poderá estar a fazer essa pergunta, nós vimos aqui uma indicação clara acerca do Espírito Santo quando fala dos sete Espíritos de Deus. Mas este trono e este que está assentado no trono é Deus Pai ou é a pessoa de Jesus que está assentada no trono? É uma boa pergunta. Talvez o capítulo 5 possa vir esclarecer depois. Exatamente. Se nós tivermos em consideração aquilo que nós dissemos em relação ao capítulo 1, porque no capítulo 1 eu só vou recordar quando fala, portanto, de quem faz a revelação a João, diz lá em Apocalipse 1, nos versículos 4 e 5, João às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, depois diz, da parte, e depois no versículo 5 volta a dizer, aliás, capítulo 4 ainda no final, da parte, e no início do versículo 5, e da parte de. Ou seja, há aqui três expressões da parte de. E nós vimos, quando abordámos o capítulo 1, portanto, que aqui é feita uma referência à trindade, portanto, ao Deus triuno. temos aqui, da parte daquele que é, que era e que há de vir, Deus Pai, que é Deus Pai, dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, como vimos também aqui no capítulo 4, o Espírito Santo, o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, já está dito, já está dito, está o próprio nome referido. Por exclusão de partes, portanto, o mais difícil de identificar aqui no texto é até Deus o Pai, que é referido como aquele que é, que era e que há de vir. Ora, no capítulo 4, depois de ter sido feita referência, portanto, no versículo 6, há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono quase seres viventes, e depois diz, aqui no... No final do versículo 8. No final do versículo 8. Santo, Santo é o Senhor Deus, do todo poderoso, que era, que é e que há de vir. Portanto, a repetição da mesma expressão. A repetição da mesma expressão. Ora, se esta expressão era usada no capítulo 1 para Deus o Pai, então aqui é usada para quem? Para Deus o Pai, certamente. Para Deus o Pai. Portanto, eu tentei mostrar a lógica da interpretação, porque é que estamos a interpretar desta forma. Agora, no capítulo 5, diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, segundo a avaliação que fizemos do capítulo 4, quem está sentado no trono é Deus o Pai, certo? Ok, então vamos ser coerentes com a interpretação e vamos admitir que quem é mencionado aqui no início do capítulo 5 continua a ser Deus o Pai que está sentado no trono. E vamos ver se agora, vamos fazer uma prova dos nove, ver se a nossa interpretação era correta ou não. Se as peças do puzzle encaixam. Exatamente. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, portanto, concluindo, o Pai, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele. E agora aqui, certamente, o versículo 4 fala de João e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele. E ele queria saber o que é que estava lá. E o que é que lá estava dentro do livro porque achou que o livro estava na mão daquele que estava sentado no trono, deveria ser um livro muito importante. Agora, no versículo 5 diz assim, todavia, um dos anciãos e que este um dos anciãos é o quê? Um dos 24 anciãos. Que nós lemos no capítulo 4. Que já lemos no capítulo 4, portanto, nomeadamente, portanto, no versículo 10. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Repara que o cordeiro não é mencionado anteriormente no capítulo 4. Só aparece agora. Só aparece agora. E começa logo uma descrição. Então, se aparece agora, o que é que isto pressupõe? Que ele agora junta-se ao pai que já estava no trono. Claro. Ou seja, ele irrompe agora, digamos aqui, nesta sala do trono de Deus. E porquê que ele irrompe aqui? Porque até aquele momento não havia ninguém que pudesse abrir o livro. Mas, de repente, o ancião acalma os joelhos e diz assim, não, não, calma, há um que pode abrir. E porquê que ele pode abrir? Versículo 6 ainda. Portanto, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Bom, cordeiro como tendo sido morto. Isto aqui é extremamente fácil de identificar. Um cordeiro na Bíblia só pode simbolizar uma pessoa. Exatamente. Tendo sido morto, quer dizer que já tinha sido após a sua morte e ressurreição. João Batista, quando viu Jesus, o que é que ele disse? Eis o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Como um cordeiro foi levado ao matador. Paulo diz em 1 Coríntios 5, 7 que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Com certeza. No Jardim do Éden foi sacrificado ali um animal que representava a pessoa de Jesus. Portanto, diz aqui, então, que o cordeiro aparece em cena lá na sala do trono. Porquê? Porque até aqui João não tinha visto e a partir daqui ele vê. Ok? E só vê depois de o ancião ter chamado a atenção para o tal leão da tribo de Judá. Esta expressão, leão do tribo de Judá, também é uma referência a uma passagem profética que está no Antigo Testamento, a Génesis 49, onde fala de Judá como sendo leão. Até posso ler essa passagem, portanto, em Génesis 49, que é no contexto daquelas bênçãos que Jacó profera, Jacó e Israel profera aos seus filhos, já no leito da morte. E aqui em Génesis, no capítulo 49, e no versículo 9, diz assim, Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu, em curva-se e deita-se como leão e como leão a quem o despertará. Então, há uma associação simbólica de Judá a um leão. Portanto, quando nós lemos aqui em Apocalipse 5 que este cordeiro é o leão da tribo de Judá, portanto, não há aqui nada de novo que não venha já da simbologia do Antigo Testamento. Até a própria indicação da raiz de Davi que como um renovo foi subindo. Exatamente. Toda a simbologia que aponta sempre para a pessoa de Jesus. exatamente. Depois, o versículo 7 diz assim, ah, não li a última parte do versículo 6, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Mais uma vez, estamos aqui perante linguagem claramente simbólica, portanto, Cristo não tem chifre nenhum. Houve uma explicação, pastor, que o chifre na Bíblia significa um poder. Força. Exatamente. E os sete olhos significam a visão. E, portanto, ele chega aqui como quem tem todo o poder e vê tudo e sabe tudo. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, essa é a interpretação correta a dar. Depois, o versículo 7 diz, veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, se confirma aqui a interpretação que fizemos sobre o personagem que estava sentado no trono. Portanto, quem estava sentado no trono não era o Cordeiro, não era Cristo. Então, seria o Pai. E agora, o que é que diz o versículo 7? Que o Cordeiro veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ou seja, tomou o livro da mão do Pai. E eu gostaria de acrescentar aqui um versículo, pastor, que eu tomei nota que está aqui em Marcos no capítulo 16 e no versículo 19 e que diz assim. Portanto, Marcos 16, 19. Sim. Portanto, acerca da ascensão de Jesus quando ele saiu aqui da Terra. Ora, o Senhor, e aqui o Senhor é a pessoa de Jesus, não é? Portanto, 16, 19 de Marcos, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Ou seja, colocou-se do lado do Pai onde estava este livro na mão do Pai. Portanto, há aqui uma consistência acerca do lugar que Cristo vai ocupar com o lado do Deus Pai onde estava o livro que só ele é que podia abrir. Exatamente, porque diz aqui que tomou o livro da mão direita. Exatamente. Ora, não fazia muito sentido ele sentar-se do lado esquerdo e depois ir buscar o livro que estava na mão direita. Exato. Aliás, os salvos depois vão estar à direita de Cristo também. Portanto, o Deus Pai tem o filho à sua direita e o filho tem os salvos à sua direita. Exatamente. Portanto, e o Deus Pai entrega o livro ao filho que só ele pode abrir, e aqueles são os resgatados que só ele pode salvar também. Portanto, ele senta-se do lado direito precisamente para receber da mão direita do Pai o livro. Que mais ninguém podia abrir. Que mais ninguém podia abrir, senão ele. Exatamente. E só ele podia abrir porquê? Porque pela sua morte ele ganhou a legitimidade... E o direito. E o direito de abrir o livro. Agora, o que é que significa esse livro que lá está dentro do livro? Vamos já, em poucas palavras, dizer. Significa que, portanto, são os mistérios de Deus, ou seja, a revelação de Deus para o plano da salvação e como é que se ele iria cumprir na prática. Ou seja, esse livro representa o poder e a autoridade que unicamente Cristo pode ter inferida ou derivada da sua morte para dirigir todos os assuntos ligados à salvação do seu povo. Ou seja, Deus está no pleno comando da situação. Às vezes há aquela pergunta, pastor, mas porquê que tinha que ser Cristo a morrer? Não podia ser um anjo? Portanto, há aqui a explicação. Os anjos estão ali presentes nesta cerimónia. Eventualmente, salvos, também já lá estão e toda a gente reconhece, aliás, até o próprio João também chorava porque estava preocupado e toda a gente reconhece que só um é que podia abrir. Não podia ser um anjo, não podia ser um homem, tinha que ser a pessoa de Jesus. E no versículo 2 foi feita a referência não apenas a um anjo, mas a um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os céus. Ou seja, nem um anjo forte tinha poder para abrir o livro. E depois o 3 diz nem no céu, nem debaixo da terra. Ou seja, em todo o universo não havia ninguém que fosse capaz. Portanto, é que aparece então o que podia. Claro que estas perguntas são perguntas retóricas que servem para depois dar mais ênfase na resposta. E portanto, o que é que se pretende aqui? Exaltar a pessoa divina de Cristo porque ele pode pegar no livro, quebrar-lhe os selos, abri-lo. Ou seja, ele pode e deve comandar toda a história dos acontecimentos. portanto, o que é que estamos a assistir aqui? É um momento em que no capítulo 4 já o ser que estava sentado no trono que era o Pai estava a ser exaltado. Foi exaltado primeiro pelos quatro seres viventes seguindo-se à duração dos 24 anciãos. Agora aparece em cena no capítulo 5 Cristo e Cristo vai ser exaltado e não só exaltado. Vamos continuar a ler. Versículo 7 Veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Versículo 8 E quando tomou o livro os quatro seres viventes ou seja, os mesmo quatro seres viventes tinham iniciado a duração do capítulo 4 e os 24 anciãos aqueles que já também tinham adorado o Pai a seguir aos quatro seres viventes Apocalipse 4 prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa. Ou seja, eles já se tinham prostrado diante do Pai agora vão fazer a mesma coisa repetir o mesmo ato de adoração agora também perante o cordeiro. Portanto, quem acha que Cristo é uma criatura ou é um Deus menor aqui está a desmontar completamente isso. Porque ele recebe exatamente a mesma adoração que o Pai já tinha recebido. Ora, se Cristo recebe exatamente a mesma adoração que o Pai ele só pode ser um ser divino tal como o Pai é. Tal como o Pai. Isso está fora de questão. Claro. Então, diz aqui, portanto, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e entoava um novo cântico dizendo digno és agora atenção refere-se a quem? Ao cordeiro. Já tinha sido feita a adoração ao Pai agora é feita a adoração a Cristo. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos porquê? Porquê que ele é digno de fazer isto? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus este aqui para Deus é subentendido o Pai os que procedem de toda a tribo língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E agora depois de os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos terem repetido o ato de adoração ao cordeiro como já tinham feito ao Pai agora aqui junta-se uma nova categoria de seres é o que nos diz o versículo 11 vi ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos e estes anciãos aqui subentendido os vinte e quatro anciãos cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares e este número milhões de milhões e milhares de milhares refere-se aos muitos anjos mencionados no início do versículo 11 ok? Então eles agora juntam-se ou seja o que é que nós estamos aqui a assistir? Há uma cena de adoração que tem lugar no céu em que primeiro há um grupo restrito que faz uma adoração ao Pai são os quatro seres viventes que já vimos são serafins ou querumbins portanto seres angélicos depois juntam-se a eles os vinte e quatro anciãos e adoram àquele que está sentado no trono que é o Pai depois estes seres repetem o mesmo ato de adoração para o Cordeiro finalmente quando eles acabaram de dar a adoração ao Cordeiro vêm muitos anjos que são aqui descritos como sendo milhões de milhões e milhares de milhares e proclamam em grande voz agora digamos é como olha a melhor imagem é o maior coral de todos os tempos exatamente eu iria exatamente pegar nesta imagem o que é que isto me faz criar na minha mente por exemplo um grupo coral em que no início começa por exemplo uma pessoa um solista começa a cantar depois a eles junta-se mais outro mais outro depois há mais uns três ou quatro e finalmente é apoteosa é todo o cor a cantar então nós temos aqui um grupo restrito que começa a louvar a Deus são os quatro seres viventes os querumbins depois juntam-se os vinte e quatro anciãos repetem para o pai e para o filho e agora em uma cena de apoteose juntam-se muitos anjos são milhões milhões e milhares de milhares bom isto até me faz arrepiar porque agora o céu está todo ele a adorar e a adorar a quem? a adorar estas pessoas divinas do pai e do filho e diz aqui no versículo 11 ainda portanto era um número de milhões de milhões e milhares de milhares versículo 12 proclamando em grande voz digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor é interessante que aqui diz que é digno de receber o poder a riqueza a sabedoria a força a honra a glória e o louvor sete atributos estes sete atributos é nada mais do que os sete chifres que o cordeiro tem ok estás a perceber porque lá anteriormente tinha dito no versículo 6 no versículo 6 que o cordeiro portanto que ele tinha sete chifres porque no versículo 6 diz como havendo sido morto e tinha sete chifres e no versículo 12 diz que foi morto e depois de receber esses atributos todos que ele tem portanto estes atributos que Cristo tem que são o poder volta a sublinhar o poder a riqueza a sabedoria a força a honra a glória e o louvor sete são estes sete atributos que o cordeiro tem que são a sua força ou seja são os chifres porque os chifres é símbolo de força Cristo tem força porque tem estes atributos todos ok versículo 13 então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há e estava dizendo ou seja já não era grande o couro ainda se juntam mais pessoas ainda se juntam mais ou seja é como se fosse o universo inteiro toda a criatura no céu e na terra é o universo inteiro é o universo inteiro até os que nem estavam ali se calhar naquela cerimónia presencialmente agora é o universo inteiro bom isto aqui é a explosão de alegria até os próprios animais porque diz as criaturas que estão no mar e todas as coisas que neles há claro que isto é uma forma simbólica os animais não louvam conscientemente conscientemente mas um pássaro a cantar é um ato de louvor a Deus porque está a exercer a função para a qual foi criada exatamente e então diz portanto volta a ler o versículo 13 então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre toda a criatura portanto isto inclui obviamente os animais debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo aquele que está sentado no trono quem é que está sentado no trono segundo a nossa conclusão é o pai e ao cordeiro ou seja ao filho agora aos dois seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos e os quatro seres viventes foram aqueles que iniciaram todo este processo de adoração respondiam amém também os anciãos prostraram-se e adoraram portanto isto é uma cena apoteótica de louvor e adoração isto é a entronização do pai seguido a entronização do filho ou é só a entronização do filho o pai já estava no trono porque quando ele é visto já é visto no trono então o filho o filho chega lá neste caso como vencedor como vencedor aqui na terra da obra veio cá fazer e o filho esse sim vai ser entronizado e quando ele vai ser entronizado como resultado da entronização do filho no trono celestial agora ele pode enviar os sete espíritos pela terra e agora a pergunta que se poderá fazer é mas porquê que só o pai e o filho é que são adorados nesta cena porquê que o espírito santo não é adorado o filho recebe exatamente a mesma honra do pai isso não há dúvida alguma e há aqui uma menção ao espírito santo como estando presente apenas e só então a pergunta levanta-se como a pastor disse para mim para mim mas isto é uma interpretação muito pessoal o espírito santo não é adorado aqui porque ele está como representante de Cristo nesta terra ou seja ele não pode largar a terra para ir ao céu para lá estar presente então os únicos que estão presentes no céu e que são adorados por toda a hosta angélica e por toda a criatura são o pai e o filho mas o espírito santo está cá na terra e agora o que é que vai acontecer depois da entronização de Cristo o espírito santo agora fica habilitado é como se ele estivesse na terra mas se ele estivesse com desculpem-me a expressão as mãos atadas não podia fazer ainda nada é como por exemplo porque Cristo tinha dito que ele viria quando o próprio Cristo fosse exatamente Cristo tinha que ir primeiro para ele vir depois e há um texto em Atos 2, 32 e 33 Atos 2, 32 e 33 que nos ajuda agora a compreender esta cena que nós vimos aqui em Apocalipse 4 e 5 Atos capítulo 2 e versículos 32 e 33 Pedro está portanto na cidade de Jerusalém no dia de Pentecostes quando se deu o derramamento do Espírito Santo e ele vai dizer isto a determinada altura Atos 2, 32 e 33 a este Jesus Deus ressuscitou Deus, obviamente o Pai do que todos nós somos testemunhas e tinham sido testemunhas porque então eles não tinham visto o Cristo ressurreto claro que sim agora versículo 33 exaltado pois à destra de Deus ora isto faz-nos lembrar a linguagem de Apocalipse 5 o que nós acabamos de escrever o que nós acabamos de escrever em que Cristo portanto vai ser exaltado à destra de Deus ou seja ele vai ser entronizado o Pai já lá estava Cristo vai ser entronizado exaltado pois à destra de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vedes e ouvis então o que é que Pedro está a dizer a manifestação do Espírito Santo vós vistes e que até interpretaram mal pensando nós estávamos embriagados foi a primeira interpretação que o povo deu porque diz aqui portanto o capítulo 2 de Atos no versículo 13 outros porém diziam estão embriagados e Pedro agora no seu discurso vai dizer não, não ninguém aqui está embriagado o que vocês se aperceberam e que aconteceu é que esse Deus que o Pai ressuscitou foi entronizado à destra de Deus e ele agora enviou o Espírito Santo que vocês agora vedes a manifestação desse Espírito agora quando é que o Senhor enviou esta manifestação do Espírito à Terra após a entronização de Cristo no céu ou seja podemos então dizer que a entronização de Cristo no céu se deu quando no dia de Pentecostes daí vem que o último dia da lição desta semana fala justamente do dia de Pentecostes que alguém pode perguntar mas então não disseram que estamos a falar de uma cerimónia no céu o que é que isso tem a ver com o que acontece na Terra porque aquilo que se passa no céu é que vai determinar os acontecimentos que se passam na Terra e não ao contrário a entronização de Cristo no céu permitiu que ele cumprisse a promessa de enviar o Espírito Santo para a Igreja exatamente é esse o ponto e quem compreender isto compreende os capítulos 4 e 5 portanto Cristo ascende aos céus ele ali portanto é recebido em apoteose e portanto depois de ter sido feita uma adoração pelos quatro seres viventes e pelos 24 anciãos ao Pai esse mesmo ato de adoração volta a dizer é repetido para com o Cordeiro para com o Filho para com Cristo e depois a essa adoração feita pelos quatro seres viventes e pelos 24 anciãos juntam-se milhões e milhões de anjos e finalmente até diz que toda a criatura se junta também e finalmente no final como termina o capítulo 5 diz que os quatro seres viventes e os anciãos só dizem amém ou seja eles estão como que boquiabertos eles estão estupefactos eles estão cheios perante aquela maravilha daquela adoração que se faz ao Pai e ao Filho e entretanto é esse momento em que Cristo foi glorificado exaltado à destra do trono da majestade no céu que vai legitimar o envio do Espírito Santo para a sua igreja na terra então foi por isso Cristo disse aos discípulos esperai até seres revestidos do alto exatamente esperai até eu ser entronizado quando eu for entronizado e eu já tenho legitimidade já posso agir é como que alguém por exemplo que é eleito olha por exemplo nós podemos fazer uma comparação que se bem que pronto apenas para efeitos de raciocínio nada mais o Espírito Santo estava nesta terra mas por assim dizer ainda não podia tomar as rédeas digamos da condução da igreja nesta terra não tinha tomado posse da função digamos assim porquê? porque o próprio Cristo no céu ainda não tinha sido entronizado deixem-me dar este exemplo bom exemplo corriqueiro imagina por exemplo o novo presidente do Brasil foi eleito no dia 28 de outubro 28 de outubro mas só tomou posse quando? no passado dia 1 de janeiro ou seja o que é que ele esteve a fazer entre 28 de outubro do dia em que foi eleito até o dia em que tomou posse? quando muitos esteve a preparar-se para exercer mas não esteve a exercer exatamente agora ele só tem legitimidade para agir como presidente a partir do momento em que é empossado em que é feito o juramento e ele está mais alto exatamente então podemos dizer que Cristo disse aos discípulos esprai porque eu ainda não tomei posse eu já fui eleito com a minha morte e ressurreição o plano da redenção está cumprido mas ainda não tomei posse ainda não fui empossado e não fui exaltado à desta do trono da majestade então é isso que vai acontecer e assim que Cristo é empossado agora ele tem legitimidade para dizer ao Espírito Santo Espírito Santo podes iniciar as tuas funções plenas na terra e o Espírito Santo é manifestado é derramado em grande poder sobre a terra e dá-se o quê? dá-se a explosão inicial ou seja o início da igreja cristã na terra ou seja mais uma vez tal e qual acontece ao longo de toda a bíblia a ação de Cristo tem como resultado beneficiar a sua própria igreja sem dúvida sem dúvida Oh pastor mais uma pergunta que alguém pode estar a colocar aqui nós sabemos que o Pentecostes o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja vamos dizer assim aconteceu dez dias depois da ascensão de Cristo exatamente ou seja esta cerimónia que nós vimos aqui em Apocalipse 4 ou 5 ela aconteceu no dia que Cristo ascendeu aconteceu no dia em que o Espírito Santo foi derramado ou aconteceu durante dez dias e no final desse tempo então é que o Espírito Santo foi derramado temos alguma indicação que nos pode levar a concluir no final desta lição o autor colocou aqui uma citação de Heleno White vem no livro Atos dos Apósticos está na lição de quinta-feira 24 de janeiro e aqui Heleno White portanto é uma citação inspirada diz assim a ascensão de Cristo ao céu foi para os seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida era ainda um sinal porque a bênção ainda não tinha vindo quando Cristo ascendeu aos céus agora mais à frente ela diz ao transpor as portas celestiais Jesus foi entronizado quando lá chegou aqui claramente dá a entender ao transpor as portas celestiais é que não esperou foi ato contínuo ou seja ele passa digamos as portas celestiais entra no céu e é entronizado e é entronizado portanto ao transpor as portas celestiais Jesus foi entronizado mas agora atenção quando é que Jesus ascendeu aos céus Jesus ascendeu aos céus 40 dias após a sua ressurreição porque Atos 1.3 diz assim Atos 1.3 diz assim a este também que é a referição aos apósticos depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes lhes aos apóstolos durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus então Cristo morre é ressuscitado 40 dias após a ressurreição ele é ascendo aos céus esteve com a igreja 40 dias que é um número simbólico que representa uma geração um tempo e representa o tempo que o senhor teve por exemplo com a sua igreja no deserto por exemplo bom um dia para cada ano ok aí o princípio de ano tem que se aplicar então Cristo está com a sua igreja nesta terra após a sua ressurreição 40 dias ascenda aos céus mas o pentecoste só se dá 50 dias após a ressurreição como é que sabemos? porque o dia de pentecoste pentecoste 5 5 portanto em grego 50 era 50 dias após a páscoa ora Cristo foi morto no momento da páscoa então o dia de pentecoste ocorria 50 dias após a páscoa então reparem vamos fazer contas se Cristo ascende aos céus 40 dias depois da páscoa e o pentecoste só vem 50 dias quer dizer que há ali um interregno de 10 dias e agora voltando à citação que estávamos ali de Helen White na lição de quinta-feira diz assim ao transpor as portas celestiais Jesus foi entronizado enquanto os anjos o adoravam assim que esta cerimónia terminou cerimónia cerimónia da entronização que vimos escrita nos capítulos 4 e 5 que começou no momento em que ele entrou pelas portas exatamente assim que esta cerimónia terminou o Espírito Santo desceu em torrentes sobre os discípulos e Cristo foi de facto glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade este derramamento do pentecoste foi uma afirmação eu diria uma confirmação do céu de que o Redentor tinha sido o que? confirmado tinha sido confirmado ou entronizado agora então se Cristo ascende aos céus e logo após passar pelas portas celestiais diz que é entronizado mas que o Espírito Santo só é derramado depois da cerimónia terminar a conclusão é que a cerimónia durou 10 dias durou 10 dias que na nível é o mínimo dos mínimos exatamente quase que estamos a perceber que Deus está ansiosíssimo por acabar com aquilo rápido para beneficiar logo a Igreja com o Espírito Santo ou seja há aqui um mínimo de tempo neste caso de 10 dias em que tudo aquilo que nós vimos repare isto é uma adoração tão grande tão medonha tão extraordinária que realmente merece os 10 dias e eu acredito portanto que esta adoração tenha durado os tais 10 dias e então quando terminou o Espírito Santo veio sobre a Igreja o Espírito Santo veio sobre a Terra é como que o Espírito Santo cesse agora tem plena legitimidade porque Cristo já está no comando dos acontecimentos no céu ele abriu o livro desatou os selos ele está no pleno controle deixa-me usar esta imagem ele está com as mãos nos comandos da história pronto João está a ver isto João está a ver isto no ano 95 dissemos isso aqui certo e isto tinha acontecido uns 60 anos antes exatamente já tinha acontecido no passado ou seja João está a ver em retrospectiva estava a ser revelado algo que já tinha acontecido exatamente e ele certamente terá percebido isso porque já estava no passado não é? conclusão imediata que lhe vem à cabeça eu nem sabia que isto já tinha acontecido desta maneira mas agora sou confirmado como é que Deus trabalha como é que Deus opera ou seja há coisas que estão para trás até se calhar na Sagrada Escritura que nós nem percebemos muito bem e ainda nem entendemos a seu tempo o Senhor vai fazer abrir os livros e vai revelar aos seus servos o que é que fez como fez porque é que fez e tudo certo exatamente mas o ponto central desta lição que eu queria aqui terminar enfatizando mais uma vez é esta há uma perfeita correlação entre aquilo que se passa no céu e aquilo que se passa na terra eu diria isto para mim isto para mim dá-me tanta força tanta coragem tanta esperança que é saber que o Senhor a partir do céu é como se o céu fosse e especificamente o santuário celestial é o centro de operações é o quartel general onde o Senhor a partir do qual o Senhor dirige tudo o que se passa nesta terra portanto tudo o que se passa nesta terra está sob o total controle do Senhor é Ele que está nos comandos das operações isto para mim dá-me uma força uma segurança agora para nós termos essa força essa segurança essa certeza temos que ter a certeza total e a revelação nos permite ter essa certeza de que esta terra não está abandonada a si mesma esta terra está sob a direção daquele que a partir do céu tudo comanda tudo dirige e comanda a partir de quem? a partir do Espírito Santo e a partir dos seus santos que são à luz de Hebreus 1.14 ministros que operam em favor daqueles que hão de herdar a salvação portanto está tudo sob o controle de Deus e quando eu vejo este quadro completo da terra sob as ordens do céu eu digo uau Senhor está tudo sob o teu comum e ficamos tranquilos quanto ao futuro ficamos tranquilos absolutamente tranquilos nesta ocasião esta cerimónia no céu permitiu que o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja há uma promessa no futuro de que quando houver uma outra cerimónia no céu que é o fim do tempo da graça o Espírito Santo protegerá de forma especial os crentes como nunca aconteceu antes a segurança do que está lá atrás dá-me segurança para aquilo que está à frente e já que falaste aí de um assunto eu vou terminar então dizendo isto repara Cristo inicia o seu ministério no santuário celeste quando foi entronizado e ao iniciar o seu ministério no santuário celestial o Espírito Santo é enviado a esta terra para iniciar o seu trabalho quando o Senhor terminar o seu ministério no santuário celestial o que é que acontece é só o Espírito Santo é retirada esta terra aqui uma perfeita sim exceto sobre os seus que ficam protegidos de uma forma especial exatamente agora é retirado sobre a terra porque na verdade quem não aceita de todos aqueles que portanto agora aqueles que que são de Deus portanto o Espírito Santo não se retira dessas mas eles estão de tal forma selados que não podem pecar mais e eu aqui atrevo-me e digo isto com toda a vontade porque quando o tempo da graça terminar e não sabemos quanto tempo vai demorar desde que termine o tempo da graça até a vida de Cristo eu presumo posso estar enganado mas presumo seja a volta de um ano pronto desde que termina o tempo da graça até Jesus voltar aqueles que estarão vivos nesse período que eu entendo ser os 144 mil não podem pecar porque se pecassem quem é que intercederia por eles? Já não há expiação aí não há expiação e portanto Deus preparou isso de tal forma o que está a dizer mais uma vez desculpe aquilo que acontece na terra é sempre um reflexo e uma consequência daquilo que Cristo está a fazer no céu exatamente porque a personagem principal aqui não é a igreja a personagem principal aqui é Cristo a igreja tem que ser o reflexo daquilo que o personagem principal então ainda não é dito que Cristo é a cabeça da igreja então é ou não é a cabeça que comanda o restante do corpo cortes a cabeça e o corpo o que é que acontece? morre portanto a cabeça controla tudo Cristo a cabeça controla tudo o que tiveres o que ligares na terra diz a versão correta no grito terá sido ligado nos céus o que desligares da terra terá sido desligado nos céus portanto é a partir do céu a partir de Cristo e a partir do seu do seu quartel general que é o santuário celestial que Deus controla todas as coisas e quando finalmente chegarmos ao fim da história humana e o Senhor encerrar o seu ministério no santuário celestial também o Espírito Santo terá terminado o seu ministério portanto de intercessão junto dos seres humanos mas os santos esses estão selados Deus os levou a uma condição na qual não podem pecar mais estão santos estão irrepreensíveis daí aquele texto que diz que Apocalipse 22.11 os que são santos continuam na prática da justiça certo já estão selados de tal maneira agora como é que é possível que como diz aqui continuam injustos fazendo injustiça continuam imundos ainda sendo imundos o justo continuam na prática da justiça agora nós nunca podemos continuar na prática da justiça se não tivermos o apoio do Espírito Santo claro portanto o Espírito Santo continuará com o seu povo não disse Jesus estou convosco todos os dias até quando a consumação dos séculos pois da mesma maneira e depois Satanás não tem poder sobre esses porque já lhes escaparam definitivamente e esta cerimória de entronização é um ato diante de todo o universo no princípio Lúcifer quis ocupar o lugar de Cristo e esta cerimória de entronização mostra a toda a gente não aquilo que Cristo fez prova que ele é o legítimo ocupante deste lugar portanto tu aqui não tens não tens hipótese nenhuma no fim dos tempos dirá o mesmo dos servos de Deus que ficam fiéis até ao fim não estes estes venceram estes provaram que a lei de Deus pode ser obedecida que é uma lei justa portanto também tu agora não tens não tens nada a ver com eles podemos certamente na próxima semana continuar com estes excitantes assuntos acerca daquilo que aconteceu lá atrás que acontece agora e que está mais para a frente e podemos terminar com uma oração talvez nosso querido e amado pai obrigado mais uma vez senhor porque tu te manifestaste entre nós e nós queremos dar graças e louvores ó senhor ambicionamos pelo dia em que também nós os redimidos de toda a terra e durante todas as épocas nos podemos juntar aos coros angelicais para louvar e engrandecer o teu nome e certamente que o faremos de todo o nosso coração porque teremos todas as razões e mais algumas para o fazer louvar o nosso redentor o nosso criador e o nosso redentor aquele pelo qual e através do seu sacrifício nós podemos ter acesso à pátria eterna ó senhor não há palavras para exprimir a nossa alegria a nossa satisfação o nosso profundo reconhecimento a ti que possamos fazer parte senhor daqueles que serão vencedores pela tua graça e pelo teu poder livra-nos todo o mal senhor que o inimigo possa ter cada vez menos poder em nós e ajuda-nos para que não apenas possamos viver de acordo com a tua vontade mas possamos dar testemunho do teu poder e da tua graça àqueles que ainda não te conhecem tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus amém nós voltamos na próxima semana para a lição 5 até mais